Fala galera! E eu já assisti a Gêmeo Maligno, novo filme de terror protagonizado pela Tereza Palmer. Só que assim, antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda. Também, se está conhecendo agora aqui o canal da Take, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal, para não perder absolutamente nada. E vamos lá, porque essa vai ser uma grande conversa aberta que a gente vai ter. Não vai ter a vinheta, não tem inserção de imagem, não vai ter a trilha. E já vou falar uma coisa que é muito importante sobre essa crítica aqui. Quem não assistiu o filme ainda, não assiste ainda essa crítica aqui, assiste depois de ver o filme, porque eu vou ter que falar com spoilers, então já fica aquele aviso assim, vai ter spoilers sim aqui na crítica, porque tem coisas que acontecem nesse filme, que é difícil não falar realmente com propriedade ali, porque senão fica dando voltas e a gente tem que conversar também de vez em quando com algumas coisas, assim, com spoilers, ou seja, ou seja, vai ter spoilers aqui na crítica, certo, galera? Uma coisa muito importante é que esse filme de terror, ele tem alguns aspectos, assim, que ele não funciona tão bem, tá? Eu não senti tanto, assim, a relação da tensão até chegar na grande virada do filme. Porque pra mim, assim, ó, ele acaba ficando muito confuso em alguns aspectos, assim, da maneira como ele quer contar essa história, tá? Ele começa a jogar pra alguns lados tudo que tá acontecendo lá na vida da Rachel, em relação tanto ao Anthony quanto ao Elliot, que envolve também o personagem lá da Ellen, né? A senhora lá que aparece no filme lá, que tem algumas coisas que aconteceram com ela, lá naquele lugar pra onde eles vão, depois do grande acidente que acontece logo ali no começo do filme, que é lá na Finlândia, né? E esses aspectos que aconteceram com o marido da Ellen, lá no passado, a gente começa a fazer ligações, conexões, porque o filme também leva pra isso, né? Ele quer que a gente entenda que é basicamente a mesma linha de acontecimento que está acontecendo na vida propriamente do Elliot, do Nathan, pra Rachel e pro Anthony também. Só que aí que tá, né? Apresentação de todas essas partes ali, do que que tá acontecendo na história, e como que a Ellen, na verdade, assim, vai contando pra Rachel, né? E como que ela fala na festa, inclusive pro Elliot e tudo mais, e as transformações do Elliot, eles começam a ficar um pouco em aberto, assim, por um momento até a relação das fotos lá, que tava um pouco mais modificado o rosto do marido da Ellen e tudo mais no passado. Apenas ele, né? Lembra até alguns aspectos, assim, do chamado, por exemplo, né? Pra te entender que algo de diferente, algo de estranho, algo pra realmente a possessão que tá sendo conversada ali no texto do filme realmente seja pra aquele lado que a história vai. Só que o grande ponto de virada, tá? Ele vem muito forte num aspecto que o principal é o quê? A gente começa a ficar um pouco perdido, assim. Porque o filme, ele te apresenta alguns caminhos, ele te apresenta o caminho da possessão, te apresenta alguns aspectos ali em relação ao Anthony também, que ele tem alguma coisa ali escondida, que ele pode estar envolvido com as pessoas lá, do que que eles realmente querem fazer, com aquele grupo lá que parece, na verdade, uma seita em relação a trazer novamente, né? A parte do demônio, em relação ao Elliot e ao Nathan, em relação aos gêmeos, o que que é realmente que tá acontecendo. Então o filme, ele vai provocando essas escolhas, assim, de caminhos diferentes, né? Só que, como ele acaba ficando uma confusão, em algum momento do filme, antes de ter a grande virada do filme, eu comecei a achar, cara, extremamente problemático, assim, a maneira como o roteiro tava sendo jogado, porque justamente, assim, ele abria muitas possibilidades e ele tava esquecendo de uma coisa que é primordial pro filme de terror, que é a relação do suspense. O suspense, ele tem que acontecer pra gente chegar na parte da tensão. E a tensão do filme, ela é muito mais implícita do que realmente a gente ser provocado pra ficar, né? Assistindo lá e começar a se mexer na cadeira e tudo mais. A gente realmente ficar tenso com aquilo que tá acontecendo na tela. Então ele tava me perdendo em relação ao que tava acontecendo no filme. Só que daí vem esse grande ponto de virada, cara. E esse ponto de virada, pra mim, é o grande achado que tem desse filme. E ele realmente se torna um filme diferente do que que tá acontecendo. Não é uma grande novidade, tipo, isso tudo tá escondido ali na vida do protagonista, né? Se a gente pegar os outros, lá no início dos anos 2000, cara, que é o filme do Amenabra, que é protagonizado pela Nicole Kidman e tudo mais, que tudo que acontece na volta dela, na verdade, era provocado por ela. Então a gente tá vendo a história contada por um ponto de vista diferente, onde a gente entende que, na verdade, os outros são eles e tudo mais, né? E aqui, cara, é um pouco disso também que acontece, tá? Como tudo acontece na cabeça da Rachel, o filme, quando dá essa explicação, tudo faz sentido por completo. E não só faz sentido, ele dá um ganho violento de como que a trama agora faz sentido. Porque o me sentir perdido naqueles primeiros momentos do filme, cara, é obviamente que eu vou ficar perdido. Porque a Rachel está completamente perdida. Eu tô vendo esse filme através do ponto de vista dela. Então encaixa, né? As informações começam a encaixar e o filme ganha uma força muito grande a partir desse momento, né? E as consequências ali, quando ela entende realmente, pô, que o Elliot, na verdade, nunca esteve ali, né? A maneira como o Anthony para no final do filme explica pra ela, e obviamente pra nós espectadores, o que que realmente está acontecendo na cabeça dela, o que que realmente aconteceu na história do acidente, como que a mente da Rachel é a sua própria inimiga, né? E por ser a sua própria inimiga, é muito difícil ela ter o controle sobre o que está acontecendo. Então ela realmente vai acreditar em outras coisas que não são a realidade, que não são verdade, não são nem os mesmos fatos que realmente aconteceram daquela forma como ela tem como uma lembrança. Porque ela não existe mais a lembrança verdadeira na cabeça dela. Então essa mudança, de ponto de vista da história, eu achei um ganho gigantesco. E ali sim, nesse final, a partir do momento do ponto de virada, cara, o filme ganhou demais, assim. Porque eu comecei realmente a entender por que que tudo estava sendo colocado daquela forma, por que que a gente realmente é provocado a não entender realmente pra que ponto que o filme quer levar, porque a gente está dentro de uma cabeça de uma pessoa, né? E vendo a história através desse ponto de vista, onde a pessoa também não entende mais o que que é a realidade. Então, pô, possivelmente aquelas coisas todas que a Ellen conta, que aconteceram lá com o marido dela, em relação à possessão, aquilo tudo é verdade. O que que não é, é que as coisas com o Elliot e com a vida da Rachel do Anthony, são exatamente verdade. São realmente o que está acontecendo. Tudo que está acontecendo, vem da cabeça dela. E essa, pra mim, que é o grande diferencial, é a grande vantagem que esse filme tem, do como trabalhar com uma história de terror, de suspense, mesmo não sendo tão forte, e eu gosto quando o filme de terror ou de suspense, ele trabalha com aquela tensão, não deixar as coisas tão implícitas como ele estava sendo colocado. Mas, cara, a trama, ela ganha muita força e... Eu gostei. Aí que tá, o meu encerramento falando do filme é realmente com aquela cena do carro, onde ela enxerga o Anthony, novamente, como um porto seguro. O Anthony olha pra trás, fala ali em relação aos gêmeos, ela olha e vê, inclusive, os gêmeos ali. E a gente entende que, inclusive, até o Nathan, que é uma criação na cabeça dela, existe ali. Cara, é tudo maravilhoso, assim, tudo encaixa muito bem. Então, cara, que baita filme, assim, principalmente por causa do terceiro ato dele, cara. Eu acho que, se eles tivessem conseguido trabalhar, principalmente, assim, de não ter deixado tantas alternativas em aberto, ter focado num ponto só. Por exemplo, pode ter sido focado apenas no ponto da possessão, mas não com outras coisas. Acho que o filme teria ganho mais força. Porque, a partir do momento que vem o ponto de virada, ele ia vir com a mesma força. Ele ia realmente descaracterizar tudo que tinha acontecido antes, e a gente ia ficar igual, boca aberta, com essa mudança de trama ali, essa mudança de ponto de vista, a gente entendendo que tudo é realmente criação da cabeça da Rachel. E aquilo nunca vai se alterar. Ela vai viver daquele jeito, ela vai sempre ter essas criações na cabeça dela ali, até, cara, seu último dia de vida. É realmente o que está acontecendo. E, teoricamente, né, como o Anthony mesmo explica pra ela ali, pra nós, espectadores, no momento da grande explicação do filme, do que realmente está acontecendo lá na floresta, ele fala, é a maneira dela ser feliz. É o único jeito dela ser feliz. É realmente ela vivendo com as suas próprias criações. É realmente tudo o que ela acredita. Certo, galera? Coloca nos comentários assim, ó. Já assistiram o filme? O que vocês acharam desse grande ponto de virada? O que vocês acharam do filme por completo? Concordam? Não concordam? Vamos debater sobre, cara. Tem que colocar nos comentários mesmo, sua opinião também. Não esqueçam sempre de curtir o vídeo e assinar o canal. TG04, vivo o sonho aqui.